Eu sou Líder e eu sou Líder. Antes da paralisação, eu vivi um dos melhores na carreira, inclusive fazendo gols, que não é uma coisa que você está tão acostumado. E eu queria saber como é que você está fazendo para a manja desse ritmo e como é que você faz para manter o sol mesmo com essas duas coisas, né? Porque o Líder não vai voltar. Então, eu gostaria de saber isso de ti. Bom dia, Célio. Então, eu vivia um grande momento, né, no Bruce, que vinha fazendo gols, ajudando a equipe. Infelizmente, teve essa paralisação. E eu procuro manter minha forma física, né? Agora, com os trabalhos do Gerson, de toda a comissão, manter a forma física para quando voltar os jogos, voltar a confiança, né? Retomar a nossa confiança que a equipe toda estava para dar sequência aí nessa minha boa fase. E voltar bem, né? Voltar... Já temos jogos difíceis, logo quando voltar. Então, eu procuro estar bem fisicamente para quando voltar ajudar a equipe. lá, o João. João do município. Oi. A minha pergunta vai para o Gerson. Queria saber se com a chegada do Fabinho, com a chegada do próprio Mael. Queria saber como é que está a situação atual do elenco. Se o elenco já está completo ou se o Brusque ainda precisa de outros negócios? Bom dia. Bom dia. Bom dia a toda a torcida do Brusque. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É, isso é uma coisa que a gente vai discutindo internamente, né? Principalmente com os diretores de futebol, que é o Carlos e o André. Primeiramente, uma coisa que eu sempre coloco nas minhas entrevistas, que o maior reforço para o Brusque para a sequência do ano seria manter esse grupo aí, né? Muito pelo fato de o clube estar muito em evidência, né? Devido aos jogos, as performances que nós vínhamos tendo antes dessa parada. Mas claro que também a gente está de olho no mercado, né? A gente está atento. E esses atletas que chegaram chegam para compor o elenco, né? Eu acho que tem necessidade. Ainda mais que eu acredito que futuramente, quando iniciarmos as competições, os jogos vão ser muito próximos um do outro. Então, o elenco, o grupo vai fazer a diferença. Então, a gente está tentando fortalecer bem, né? Reforçar, principalmente para ter a oportunidade de ter dois atletas em cada posição. O Rafael Wim Hof da Rádio Araguaia mandou uma pergunta para o Gerson. Como manter o alto nível da equipe e o bom entrosamento apresentado antes da paralisação? O professor acredita que a equipe poderia voltar no mesmo ritmo e caso retorne os jogos sem o torcedor, o que isso influencia os jogadores em sua visão? Pela primeira pergunta, eu acredito que sim. A gente tem muita confiança, muita convicção no trabalho. A gente conhece bem esse grupo de atletas. Os atletas também conhecem a nossa metodologia, a nossa forma de trabalho. E eu acredito que a gente vai voltar a ter a nossa performance que a gente vinha tendo antes da parada. A outra situação, qual é, né? Eu acredito que pode voltar, né? O que que influencia se os jogos voltarem sem torcida? É uma coisa nova, né? É uma situação que a gente tem que se adaptar, se preparar também. Principalmente para a parte motivacional, né? Eu acho que com a torcida o atleta fica mais motivado. Mas a gente vai ter que trabalhar essa situação também, porque vai ser igual para todo mundo, né? E eu acredito muito que a nossa equipe vai se adaptar muito pelo fato, assim, que a gente ganhou e jogou muitos jogos fora de casa, principalmente. Fizemos jogos muito bons, com um rendimento muito importante também. E eu acredito que a nossa equipe vai ter facilidade em se adaptar com essa situação.